Bora, hein, mano. Jogar em gol, como se fosse uma apostada de 50 centavos, velho. Parei numa tubaína isso aqui, hein. Pulo em vocês, irmão. Pulo em vocês, irmão. Boa, boa! Eu dei um. Cai, pô. Sentei na graxa. Mano, tu é gay. Cadê o meu time? O que é o Laudio? Calma, pô. Eu vou salvar vocês, caralho. Tá salvando todo mundo. O Laudio tá franqueando, cara. Vai, vai, Laudio. Eu tô na contenção, relaxa. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Nossa senhora, Laudio. Irmão, se o YouTube bugar, me desse uma desmonetização pelo que eu falo, eu tava fudindo. Mas tu melhorou muito, Piu. Uma coisa que eu tenho que falar pra você, cara. Tu era, mano, tu era insano, cara. É verdade. Cada cinco palavras, três era rola. Tô, xin. É pra lá, pô. Piu, se você chamar o novo apelido do xin, você fica doido. Não quer uma marroma safada, se você é vergonha. É, tu que é. Pera aí, meu emulador bugou. Cata um chatão, hein. Deixa eu ir vindo, deixa eu ir vindo, deixa eu ir vindo, beleza? Aí, ó, seu amigo aí, ó, seu amiguinho. Olha o dolinho, cara. Olha o dolinho aí, ó. Correu, correu. Coisa parada, mano. Vamos correr aqui. Eu criei essa loja certa, se você colocou loja... Eu tenho, esse cara é muito bom, doido. Ô, mano, por que esses caras precisam jogar? Não joga pra mim, não, joga. É, galera que estiver jogando contra nós aí, deixa eu matar um, mano. Não. É, mano, o Piu voltou. Rapaziada, porque o Piu tá na live, dá essa oportunidade pra ele deixar ele matar um. Não! Obrigado, mano. Mano, se um cara tacar uma granada aqui... Tem duas 351 em cada um, mas tá roxando que nem um cavalo. O cavalo, poxa, igual uma mula, fi. Uma mula quando tá carregando uma charrete. Boa, tá roxando aí, vai lá, desbope. Matei, matei, matei. Aqui, tá aqui, crush. Tá aqui, crush. Tá aí na frente, tá aí na frente. Os caras é pro play, cê é doido. Mano esses caras, véi. 151. Derrubei, vai fazer movimentação aí, papai. Aí é movimentação. Ah, meu amor! Vem, vem de bocão? Vem de bocão pra ver se você não pega no meu pão. O cara de força aqui, cara. Vai falar, desgraçado. Pô, vai passar de raiva. Boa. Aqui ou é sua, Piu? Aqui ou é sua? Boa, Piu, caralho. Boa, caralho. Respeita o auge, porra. É hoje que a gente ganha uma tubarina, caralho. Calma, irmão, não é assim de fato. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Eu nem quis atirar pra não roubar sua kill, cara. Era seu mérito, aquela kill. Ah, você rouba essa kill pra você ver se eu andou dois tapando sua cara, desgraça. Mano, tem um vídeo que já ganhou o crush e o Piu, cara. Eu lembro até hoje. O Piu achando que tinha matado os caras, não ia roubar, mas aquilo tudo dele, velho. Ah, não, mano. Você ia fazer um lixo. Ele, mas peraí. Eu dei duas de 100 naquele cara, por que não morreu? Aí parecia só as kill subindo pra nós, tá ligado? Ele putasco com nós, velho. Bora, bora, time. Jogar é como se fosse um apostado mesmo. Vambora, pô. Apostado de 50 centavos, caralho. Vambora. Vambora, bora, bora. Tá ruxando. Bora, bora. Gula então, engole eles, engole eles. Já gruda, já gruda, já gruda. Ai, ai, o gelo não foi, o gelo bugou. Derrubei um, derrubei um. Nossa senhora, Nek. Eu derrubei um, cara. Confia. Nossa, nossa, nossa. Boa, boa. Batei, batei morrendo. Não. Caralho, ele tá ajoelhado. Ele tá farpando, cara. Não, já chega atirando o crush, já chega atirando o crush. Tá aqui com a gente. Tá atrás do gelo, na esquerda, na sua direção. Ele salvou um. Direita, direita, esquerda, 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 direita, direita. Tá no meio, tá no meio, tá na esquerda. Deixa ele salvar ele. Mete o pé, mete o pé, boa. Tão ruchando, tão ruchando. Ó, tá ruchou. Tomei, tomei, eu sou um lixo. Nossa, mas game é kill, game é kill, game é kill. Boa. X1, X1. Vai, crush. Boa, que eu achei, caralho. Eita, Nek, caralho. É o Uji que eu bebo a tubaína gelada, caralho. Eita, que grande. Eu bebo a tubaína gelada, porra. É o cachaceiro, porra. É o Uji, cara. É o tubaína terada, porra. É ele, mano. Barriguinha de shopping. Homem sem rosa. Homem sem rosa. Rapaz, eu tô ficando, eu tô ficando até emocionado aqui, rapaz. Eu também. Porra, é isso que importa. Você é louco, tô um mês limpo já, cara. Meu aniversário não enxergou a cara, né, Xim? Mentira. Não tinha um uísque no seu aniversário, você deixou faltando. Não tinha não, né? Você bebeu na lapada só, você safado. Cachaça. Remodou, tá insano, cara. Cadê ele, gente? Copio, tá sabendo que eu tô morando em São Paulo? Da hora, mano. Da hora, né? Copio mora em São Paulo, só que ele mora no meio do mato, cara. Ah, é? O crush já veio aqui, já, não? Já, crush? Já, pô. Não, não foi, não. Foi, não? Não. Foi só no rio só. Cara, tá aqui comigo, mano. Foi no rio só, pô. Tem cara aqui mesmo. Eu que não vou meter as caras, os caras é mó bom. Eu não vou botar as caras, não. Vou deixar eles o chá, ruxa aí. Costa, costa, costa. Tá aqui, tá de alpe, alpe, alpe. Então, meia aí, pio, do seu lado. Não, tá nas costas, não dá nem o pico que tem no... Tá de alpe, tá querendo fazer highlight. Ai, desgraça, para de eu ter que ir com essa arma cansada em mim. Espírito dos sete, grama. Se você me morrer, você vai quebrar a perna. Passaram a calca que tinha a cara da seca. Não, os caras estão escondidos, doutor. Vai quebrar a perna, amanhã. Bora que bora, cara aí. Bora que bora, que não vai ganhar isso aqui ainda, confia. Vai sim, vai ganhar sim. Os caras, tá de AWM, mano. Tá na hora do pio puxar a W, hein. Ah, um tiro, um tiro faltando esse cara aqui, ó. Eu preciso de equipamento. Vai, foda-se. Eu sei que você lastre. Nossa. Vai a merda, cara aí. Você vai tomar no seu cu, rapaz. Porra nenhuma. Eu preciso de equipamento. Vai, a merda é desgraçada. Falar assim pros caras também. Bora, 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 hein. Bora que eu tô animado. Calma que eu tô configurando o... Ah, mano, pior que eu tô sem AW, velho. É pra tirar de MagS7 daqui é impossível. Já mata e finaliza, crush. Não é essa, finaliza, hein. Não dá um cara pra 15 mil gelo pra salvar lá. É, o cara tem um milhão de gelo. Pode ser que o cara venha de costa aqui, hein, mano. O quê? Mano, não tem como não, mano. Esses caras são engraçados demais, velho. Só tem maluco nesse squad, cara. É claro. Bora rushar, bora rushar, pô. Nossa, você falou isso aí, lembrei do meme lá do Will Smith, tá ligado? Nossa. Nossa, aquilo ali foi épico, cara. Os caras colocam assim, o maluco tá putaço. Ah, não. Dei assistência, boa. Aí, ó, salvou mesmo aí, ó. Ah, o homem que salva aí, ó. É o tal do salvador aí, ó. Boa. Tô salvando, calma. Ai, não dá, o gás tá vindo na minha bunda, cara. Tem que levantar rápido e corre. Corre, vem pra cá. Já era, já era, já era. Deixa a gente... Já era, já era, deixa a gente... O cara tá escondido dentro da casa. Sai da casa, seu acéfalo. O cara tá dentro da casa, cara. Joga igual o homem. Pelo amor de Deus. Vai lá, Cresti. Lutamos como nunca, morremos como sempre, galera. É, eu acho que contou. Os caras tá falando que o Piu tá calvo, velho. Os caras ficam do nada a tropa do calvo. O que que acontece, mano? Eu fiquei... Não é que eu sou calvo, mano. Fui cortar o cabelo, mas eu mesmo cortei meu cabelo. Aí eu deixei uma faia no meu cabelo, tá ligado? E aí ficou parecendo que eu sou calvo, mano. Mas não é. Agora que já cresceu, os caras podem encher meu saco. Mas, mano, é porque calvo não tem moral no universo, tá ligado? É verdade. Ser calvo é foda, né, velho? Como que é, Smoke, se sentir calvo? Acabou, cara. O cara já é careca e já perdeu moral pra mim, mano. Se o cara for policial, ele pode ser policial. Ele pode ser o prefeito. Chegar em mim careca, eu já falo. Não, sai com ela. Não, tem muita WM aqui, doido. O bagulho tá insano. Ah, é? Eu quase morri pro cara aqui, doido. Tá com vocês? Tá comigo, tá comigo, tá comigo, tá comigo. Ai, meu Deus. Tá comigo, tá comigo. Tem um cara no meio também, velho. É o Cráudio. Quero puxar. Boa, Piu. Bota pelo poder da W, Piu. Oxi. Que porra é essa? Tu tá ficando doido. Por que eu tô fazendo live no site certo, mano? Eu achei que eu tava fazendo live em outro site, cara. Ó que bravinha, mano. Fica em baixo, Piu. Vem, irmão. Achei que tá comigo. Boa. Vem cá, meu amigo. Ninguém vai te matar, não, meu amigo. Ninguém vai atrás de você, não, Piu. Tá achando o quê, rapaz? Você tá achando o quê, rapaz? Olha o cabelo. Pula no buraco dele aí. Oxi. Pulei no buraco dele, Crutch. Cadê o último? Cadê o último? Tá escondido, mano. Tá ali, ó. Bora, bora pegar todo... Ah, é criminal o poder do squad mais antigo do Free Fire. Nossa senhora, velho. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali, lá. E pelo desempregado, esse cara é foda, velho. Ah, não. O desempregado é foda, velho. Aí dói, mano. Ó, ele vai vir. Quer ver, Crutch? Não sei. Eu matei? Matei. Nossa senhora. Os pais tá insano o cara aí. Bora aqui, bora, rapaziada. Cara, brigadão quem tá na live aí. Tamo junto de brigado. De brigado é foda. Aí você não faz live. Mano, mó estranho voltar a fazer live depois de um tempo, velho. Eu me sinto estranho fazendo live, cara. Eu tinha até vergonha de falar com o chat, tá ligado? Tá ligado quando você vai na escola, pra uma escola nova, assim, e você é o aluno novo da sala? Então, era isso. Vai tomar no cu, o cara tá comparando live com escola, mano. É, cara, aí. Fazer live é uma escola, cara. A gente tá passando ensinamento pras pessoas. É tipo um professor. Se o cara assiste minha live em três minutos, ele já sai mais burro do que nem troca. Primeiro que até hoje eu bato no peito falando que quem inventou o Brasil foi o Santos do Bom. Cadê eles, mano? Eles vai botar a cara, não? Você tá com um papo estranho, hein? Cheguei. Coça aí, coça aí. Coça aí, coça aí. Eu venho lá em cima, parceiro. Ô, mano, aí vem o crush. Nós custando mirar o cara. Ai, vem e costa, cara. O cara vem e costa dentro do gás, Piu. Aí, boa. Dá pra salvar, dá pra salvar, Piu. Smoke, salva o Smoke. Desgraça, velho. Nerd, velho. Ah, morreu. O Smoke é foda. Salve o Smoke, desgraça. Não, o Smoke é muito tombo, velho. Não tem como não, velho. Ele ficou meia hora pra me salvar, cara. Meu Deus do céu, cara. Se eu me odeio, você fala, mano. Não, cara. Você podia ter me salvado. Mano, esses caras são cansados, mano. Mentira, mano. Vou fazer isso dos nossos seguidores. Não, mas ele é cansado mesmo, essa porra. Mas é cansado mesmo. Fica escondido, cara. Vem pra cima, meu nome. Vou salvar, não. Vou salvar, não. Sou humilde. Não salvar, não. Não salvar, não. Não salvar, não. Não salvar, não. Boa, 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 Piu. Boa, caralho. Não, cara. Não, ele ficou pisando na minha cara. Mas sabe o que ele fez, Piu? Ele tentou finalizar o cara enquanto eu tava caído no chão, agonizando, chorando. Eu, ai, caralho, me salvei ele lá. Não, sai daqui também. Agora nós vamos jogar sério, mano. Vamos ganhar, pô. Vamos ganhar, vamos ganhar, pássaro. Tá ligado que agora nós vamos jogar sério é o nosso meme, né, mano? Puta, velho. Agora nós vamos jogar sério é o nosso... Porra, toda vez que a gente fala vamos jogar sério com o Crush ruxando no meio de sete. Tá ruxando, tá ruxando. Mano, sai da casa aí, pô, parceiro. Eu vou sair da casa, não. Mas, porra, que faz alguma coisa, doido, meu? Ô, Crush, você tá me usando de escada, cara. Boa. Ah, levei uma na boca, levei uma na boca, mas derrubei um povo. Entra aqui, invade aqui. Vai, Crush desgramado. O cara tá escondido, cara. O cara tá botando eu pra mamar, velho. Eu também, Guine. Ih, lançou meu coraçãozinho. Lançou, você viu, mano? O pai do Serasa tá me ligando. Eu já avisei ele que eu não vou pagar, velho. Eu sou ladrão, rapaz. Sabe o que eu queria fazer, velho? Eu queria pegar um telefone desses bagulhos de cobrança, tá ligado? Em um... Em dois lugares me cobrando. Aí eu coloco um dos dois pra convencer o outro. Não, agora não vai virar isso aqui. Será que vale a pena jogar de grosa, mano? Cara. Ué. Eu pego uma arma de Rush. Esse grito foi muito bacana. Tá suave aqui, hein? Calma, calma. Calma, calma. Tem cara ruxando. Vem, vem, vem. Fiz gelo. Boa. Calma. Se ruxar, avisa. Ruxou, ruxou. Aonde? Meu... Bota aí, bota aí. Segura o dedo. Segura o dedo mesmo. Boa. Boa. Banda ali, cara. Boa. 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 Saia desgraça. Relaxa. O cara não morre não, mano. O cara tem a vida infinita, meu filho. Diabo, é isso, é? Acontece a partida. E calma aí, rapaziada. Calma. Falta pouquinho pra nós perder. Mas nós vai ganhar. Mas tá bem, nós vai perder. Mas pelo menos nós vai perder. Mas vamos ganhar se a gente se focar. Mas se nós perder também ninguém liga. Mas se nós ganhar, foda-se. Vambora. É isso. É, mano. Bora, bora. Pega essa vez. Eu era que criança. Aí, eu coloquei super bonde, mano. Meu, os caras me pegou de jeito aqui. Ai, me pegaram de jeito. Deitando naquele cara de capa. 150. Matei mais um. Os caras estão jogando como se fosse campeonato, cara. Que isso? Eu vou descer. Eu vou descer. Ah, mas tá bem o cara de BX7. Desci aqui. Cadê os caras? Ah, o cara desceu aqui, ó. Na empilhadeira. É, eu acho que essa acabou pra nós, hein, rapaziada. Ô, Pio. Se você me levantar, vamos ganhar, cara. Vem da WM aí, ó. Fazendo história aí, ó. Rápido. 2x1. Tá ruxando você, Pio. Tá ruxando. É a esquerda sua aí. É. É, rapaziada. Eu acho que o que vocês falaram no começo...